Os movimentos do corpo exigem sincronia, equilíbrio, técnicas para deslizar e ter no chão o terreno ideal para as finalizações. O break remete a cenas de filmes, a cultura dos Estados Unidos, mas esse mundo de b-boys, como são chamados os dançarinos e agora atletas, já que essa modalidade se tornou olímpica, tem destaque em Goiás. O estado de Goiás tem toda uma história, tem toda uma velha escola que começou a praticar nos anos 80, na rua, no calçadão, e o break vem se difundindo desde então. B-boy Rato Louco é o treinador de duas grandes promessas do break em Goiás. B-boy Samuquinha tem no pescoço o brilho das competições, uma medalha de ouro e outra de bronze, conseguidas em 2022 e 2023. A primeira que eu ganhei foi essa daqui de ouro, da CNDD, que foi lá em São Paulo. Eu corri muito atrás por isso e consegui o primeiro lugar. E a do Rio de Janeiro, que foi a que eu ganhei em terceiro lugar, a medalha de bronze, que chama ginasiagem. Também nós corremos muito atrás para conseguir ela e valeu muito a pena. Hoje tem 15 anos, mas desde pequeno acompanhava o pai, que também é b-boy, mas não teve a oportunidade de competir como filho. Diz que se realiza nas conquistas dele. Com muita força, muita garra, muita determinação, tenho certeza que ele vai conseguir alcançar os sonhos deles. E os sonhos deles, com certeza, também serão meus sonhos. B-boy Samuquinha ainda não tem idade para competir nas próximas Olimpíadas, mas desde já treina para estar pronto em 2028. Meu grande objetivo é alcançar mais e mais o que eu quero, os campeonatos. Alcançar o primeiro lugar do topo e eu quero ser um dos melhores, com certeza. Já a b-boy Cauã se esforça para ser classificado para as Olimpíadas de Paris em 2024. Agora eu preparo e o foco é 100% para as Olimpíadas. Ele ganhou medalha de ouro nos Jogos Universitários Brasileiros, agora em 2023, e esse é só o começo. Eu danço desde pequeno, pelo apoio do meu pai, incentivo, acabei me apaixonando pelo break, treino bastante. E ano passado eu fui no ginasiagem, nos Jogos Escolares, quando eu estava cursando o terceiro ano. E esse ano, cursando o primeiro período de educação física, fui para os júbis conseguindo a terceira colocação. Os meninos fazem parte do bairro Feliz Crio. O grupo, que tem também outros integrantes, espera apoio de entidades públicas e privadas para que mais atletas sejam revelados. Aliás, quem quiser participar tem aulas de graça na Escola Breaking de Goiânia, que funciona no Centro de Referência da Juventude, ao lado do viaduto da Avenida Anhanguera, com a BR-153. O b-boy goiano, ele já vem da década, já vem passado da década de 80, de 90. Tem muito molejo, muito swing, muita raça, muito power move, tem um estilo próprio. Então, o que está faltando para esses meninos é somente as entidades públicas, privadas, né? Estar pegando eles e colocando com um nutricionista, com um fisioterapeuta, dando mais possibilidades deles estarem desenvolvendo o talento. É lapidar esses talentos, porque com certeza vai dar bons frutos para a Goiás. O que está faltando para a Goiás.